Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Coringa e desta vez estamos para o primeiro vídeo do canal E estamos aqui com meus dois amigos, se apresentem aí Primeiro Lucas Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Coringa e não é meu, infelizmente não Tá galera, então, eu estou nesse vídeo aqui para mostrar o server do meu amigo E tá bom, então vamos começar Vamos começar pela igreja, que demorou um maior tempo Tá bom, estamos aqui galera Então, vamos lá, todo mundo trocando game mod Ok Neg Cadê o Creeper? Cadê o Creeper que você tinha falado? E eu não estou permitido a fazer esse comando galera Dá o OP para ele, dá o OP para ele, que você tinha tirado Então galera, como vocês podem ver né, aqui é uma igreja que a gente, que a gente não, que eles fizeram né Tá, deixa eu rezar por Deus Caveira aqui Pronto, rezei Então galera Fala um pouco aí sobre o server, bicho Tá galera, esse aqui é o server meu, que eu criei Ele ainda está com o rematch, tá? Por enquanto, mas daqui a pouco eu vou falar para o Lucas como tirar do rematch Que eu estou com preguiça Então a gente vai colocar Vem mostrar as partes que a gente fez Uau cara, eu estraguei a igreja Ô Tom, por que você não falou? Por que você não falou do Herobrine? É, eu vou sim de Hilda Parou né Aí, vamos começar com as casas do ADM então Vamos lá Vou apresentar aí Troca aí o game mod, por favor Então vamos lá Vamos lá galera Então agora a gente vai mostrar a casa da ADM Eu vou apresentar minha própria casa Tá galera, essa aqui é minha ponte Lá que é a Motherfucker Que eu ensinei no meu primeiro vídeo tutorial lá Tá, deixa eu apertar para a gente passar Ok Talvez a gente ficou lá, sei lá fazendo o que Não, olha a porta, como que a porta tá Pronto Aí, aqui é a entrada Aqui Papo Tá, vou mostrar primeiro a sala e a cozinha Aqui tem o baú Não, gente, tava dando muito lag aqui A cozinha Cozinha Trancar ele lá dentro agora Ah, seu molde Tá, aqui é meu armário Like a boss Like a boss Não dá para abrir esse baú Aqui eu vou assistir uma TV aqui, calma aí Deixa eu ligar Tá aí, vamos assistir TV Ai, droga, droga Oh Ok Pronto, vamos para o segundo andar Uhum Uau, tá dando muito lag Depois vai mostrar outra casa da ADM Vamos, bicho Maldito Tá Eu quase morrendo Eu vou invocar um corpo e eu vou te matar, maldito Tá bom Daí você vai detonar tua casa Cadê você? Aqui, aqui não tem nada Porque aqui é coisa de pobre Agora vamos lá ver a casa do, do outro núbio lá Outro núbio, outra ADM, tá O Sparta Opa É por aqui, ô Alobrado Ah, maldito Vem aqui Não Eu vou morrer, cara Ah Ai, sou maldito Vai, vai, Creeper Explode ele Ai, Creeper Não vem atrás Ah, tô nem aí O Creeper não vai me matar Esse é o santo Creeper, cara Massa Tu tá com a espada de diamante Aham Ah, ô Pega minha Ah, ah Tá bom Vamos ver Para de brincadeira Vamos ver a casa do A gente mobiliou ainda a casa dele Esse cara é bosta Eu tô com preguiça Tá Então aqui é o lugar que não tem nada Vamos ver lá em cima, galera Também não tem nada Gostaram da casa dele? É que a gente tá fazendo ainda o server E eu tô com preguiça de fazer E construir ainda a minha casa É, gente Ô, não Tira o Game Mode Não, vamos na ilha Na ilha Na ilha Cogumelo Bora É, vírgula ilha, né? Tá Ó, tem que tirar o Game Mode Não vale com o Game Mode Ah, eu tô indo pra... Ah, então tá Pode tirar o Game Mode aí Seu bruxão Então, eu vou fazer isso Uma surpresa E eu tô indo pra lá Sem ver Ô, não vale colocar TNT aqui Nem estragar essa ilha, velho Demorou pra caramba Fazia até uma plantação Pegar a grama Olha só, galera Que é uma... Árvore Isso aqui não é isso Que é um... Ava, que isso aqui é uma árvore, cara Pô, nem vi Opa, opa Opa, foi uma árvore Não, não Ainda tô de Game Mode, lol Ah, então, galera Isso aqui é a... Ilha Viva a ilha Viva a ilha Viva a skin Que a gente fez Vamos lá, vamos lá Então, agora, galera A gente vai ver as skins Coloca Game Mode Game... Vai que pelo Herobrine Deu um like pelo Triton Não, deu um like pelo Herobrine E minha picareta Tá bom Ficou muito like a voz, cara Então, deu um like por isso aqui, galera Não destrói o Steve O olho do Steve demorou pra caramba, velho Então Ah, aqui a gente vai... Aqui é a do Spartan, se não me engano É, a minha aqui Ainda tá em construção Ainda tá em desmo... Ainda tá em desenvolvimento Eu tô usando pra ele, desculpe Tá bom E aqui é a do bicho, ó, galera Que esse cachecol Não sei o que que é isso E o que que é isso aqui? Isso aqui é um cara do Faroeste Inacabado? Não Bom, isso é isso E agora Ali o Herobrine Vocês já viram, né? E o Steve Agora, galera Eu vou apresentar A minha casa É isso aí A minha casinha Não, para de grifar aí Olha, olha a tua casa Aqui, ó É um Creeper, né? De TNT Nossa, que épico, né? Tá bom Aqui é o meu altar de encantamento Super estiloso Aqui é uns caldeirão Aqui que se você colocar água Parece negócio de lavar a roupa, né? Aquelas paradas Mas tudo bem E agora Vai, mostra a minha casa Mostra a minha casa Mostra a minha outra casa Escritório É, isso aqui é um escritório É, aqui é o baldofino Olha, olha só o que ele tem, galera Nossa É que pessoas roubaram muitas vezes Eu não roubei Não foi você Foi o outro Foi isso Tá bom, galera Então Ai, ai Vamos acabar com o final épico Ah, não, não Galera Os vão, sabe acelerar o vídeo? Como é que acelera? Sei lá, procura Ah, vamos fazer uma pixel art pequenininha aí Então, galera Então O vídeo vai ficar por aqui Essa pixel art vai vir Pro próximo vídeo Vai apresentar eu montando Eu, mas Meus amigos, né Montando a pixel art Então, galera Falou Tchau, tchau Tchau, tchau